Por outro lado, os dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a temporada 17-18 mundial da soja, ficam mais interessantes se a gente olhar pelo lado do mercado, ou seja, o preço da oleaginosa no cenário internacional. O órgão norte-americano aponta para uma produção menor e exportações mais elevadas, que traria mais competitividade no mercado, elevando, portanto, as cotações deste produto. Veja aqui, o órgão projeta a produção mundial do grão na temporada 17-18 em 344 milhões 670 mil toneladas, um volume que está 3 milhões e 300 mil toneladas mais baixo em comparação com os números do Conselho Internacional de Grãos. Já as exportações são projetadas por eles em 149 milhões e 60 mil toneladas, cerca de 1 milhão de toneladas acima do que projetou o órgão. O assunto segue sendo soja no ambiente internacional. E olha, nós estamos vendo, desde a última sexta-feira, uma situação, quinta-sexta-feira, uma situação muito favorável para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Essa situação, ela se deve e ela acabou revertendo todo um posicionamento de queda. Começou com o relatório que mostrava a situação das áreas ocupadas com soja lá nos Estados Unidos. Ela acabou sendo confirmada em 36, pouco mais de 36 milhões de hectares. Esses 36 milhões de hectares representam uma elevação de 7,3% sobre a ocupação da temporada 16-17. E quem ouveu dizendo assim, nós destacávamos esse relatório logo que ele saiu, na última semana, quem ouveu falando assim, falou assim, não, mas aumentou. Então, isso deveria ser um motivo para a pressão de baixa. Entretanto, a expectativa inicial em relação à safra de soja norte-americana era de estar ocupando 7,2% acima da safra passada. Como ocupou 7,3%, veio totalmente em linha. Além disso, nos Estados Unidos, haviam duas situações que acabavam exercendo pressão negativa sobre os negócios. Primeiro, uma questão climática que pode melhorar e com isso trazer uma safra mais cheia na 17-18. E a outra era de uma ampliação mesmo, que os Estados Unidos tivessem ocupado mais área com soja no país. O que não aconteceu. A ampliação foi bem leve, foi de 0,1% frente à previsão anterior. Além disso, tem todos os fatores ligados à questão climática norte-americana, que não é positiva. Há uma expectativa de um tempo mais seco e, principalmente, mais seco e mais quente para a boa parte do oeste norte-americano, que é onde se produz soja, se produz milho. E isso ajuda, e ajuda muito em relação aos preços praticados com soja em Chicago. Basicamente, se enxerga, nesse mês de julho, uma situação na qual a soja demanda uma situação climática de solo melhor, porque é quando tem a fase mais importante em relação ao seu desenvolvimento. Mas, como não deve ter essas chuvas, pelo menos é o mercado e fundos de investimentos têm acreditado, como essa chuva não deve ocorrer, deve ser mais seco e mais quente, deve ter, sim, uma afetação na produtividade da soja americana. Enquanto essa expectativa existir, há realmente espaço para que suba o valor da oleaginosa. Isso reflete nos negócios aqui no Brasil.